Seu nome é André Luiz, sou da Polícia Rodoviária. Nós estamos na operação Carnaval para assegurar a tranquilidade de vocês. Uma viagem tranquila para todo mundo. É chato, a polícia está aqui parando. Mas são cinco minutinhos que eu vou pegar da atenção de vocês que vai fazer a diferença na vida dos senhores. Exemplo. É importantíssimo usar o cinto de segurança. Porque um acidente com um ônibus desses vocês podem ver que a janela é de vidro. Se esse ônibus cair na ribanceira por qualquer motivo, tomar uma fechada de um caminhão, tomar uma fechada de um carro o que vai acontecer? Vocês vão ser projetados pelas janelas e o ônibus vai acabar passando por cima de vocês. E qualquer freada brusca o corpo de vocês bate com a violência muito forte. do corpo de quem está na frente. Quem está lá na traseira do ônibus vem passando por cima de todas as poltronas e vai parar lá na frente. Um acidente com ônibus desses é uma coisa horrível. E aí vocês não pensem. Não acontecem comigo. Eu já atendi vários acidentes com ônibus de viagem. E o que a gente encontra, infelizmente, é horrível. É uma cena horrível. Um acidente com ônibus de estrada é horrível. Então, se vocês têm amor à vida de vocês, coloca o cinto. Não é por mim. Eu não estou dentro de todos. É pela própria vida de vocês. que vai proteger, às vezes, uma coisa boba como o cinto de segurança, protege, evita que você fique no hospital três, quatro, cinco meses. Tá legal? E, basicamente, é só isso. Eu ia falar que é só o cinto de segurança. É chato, mas é importante. Quando você está, coloca, por favor. Você está conseguindo. E, basicamente, é só isso.